Há uma coisa bem melhor, pois há, do que teres muito dinheiro Mas coisa melhor não há, pois não, do que seres bom companheiro Há uma coisa bem melhor, pois há, do que seres um homem rico Mas coisa melhor não há, pois não, do que seres rico e bonito E deixa falar, quem diz que é feliz numa cabana Vamos namorar, com vistas para Paris toda a semana Por paixão eu acredito, que o amor aconteceu Não é mal gostar de um rico, pois para pobre basto eu E a fonte dos desejos